A assessoria de Stênio Garcia informa o resultado dos exames do ator e motivo da internação é exposto. O ex-global foi internado no Hospital Vitória, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. E ainda pessoal, Chimbim abre o jogo sobre o divórcio e diz que pastora de Joelma o chamou de demônio, chega até ser engraçado né gente mas é real. O guitarrista decidiu abrir o jogo e dar mais detalhes sobre o fim do seu relacionamento com a cantora Joelma. Fique comigo até o final desse vídeo ou para ficar por dentro dessas informações exclusivas é rápido, se inscreva em nosso canal e ative o sino se for novo por aqui, muito obrigada. Chimbim abriu o jogo e deu mais detalhes sobre o fim da banda Calypso e a sua separação de Joelma. O guitarrista comentou sobre o assunto durante uma participação no podcast Sala da Casta. O músico diz que tudo teve início durante um dos shows da banda, quando a pastora de Joelma teria apoiado a separação deles. O ex-marido de Joelma diz que, na época, quando eles chegaram ao local em que iriam se apresentar, estava tocando um funk proibidão. Chimbinha diz que a então esposa estava ao lado de sua pastora e, neste momento, começou a questionar como ele a levou para cantar naquela casa. Joelma disse que não queria mais ficar casada com Chimbinha. Em sua participação no podcast Sala da Casta, Chimbinha afirmou que após Joelma se desagradar com a casa de shows que a banda Calypso iria se apresentar, a loira disparou que não queria mais ficar casada com ele. Vou acabar com essa banda, vou acabar com tudo. Você está acabando com a minha carreira, teria dito Joelma, conforme relato do guitarrista. Pastora de Joelma teria chamado Chimbinha de demônio. No Sala da Casta, ao dar mais detalhes sobre o fim do seu casamento com Joelma, Chimbinha contou que após a cantora anunciar sua decisão, ele ouviu a pastora da ex-mulher dizendo que ele era o demônio. Que eu tinha que sair para ela seguir a carreira dela, lembrou o guitarrista. Ao abrir o jogo sobre sua separação, Chimbinha ressaltou que é muita história, destacando que também envolve religião. O guitarrista e a cantora anunciaram o fim do casamento em 2015, após 12 anos juntos. Por favor se inscreva em nosso canal, sua participação é muito importante, obrigada, vamos dar continuidade no vídeo pessoal. Urgente Estênio Garcia, conhecido por seu papel em um carga pesada, foi hospitalizado ontem, 06, no Hospital Vitória, localizado na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. O ator de 91 anos deu entrada na unidade de saúde apresentando sintomas de vômito e dor abdominal. Informações preliminares indicam que Estênio chegou ao hospital com mal-estar e foi prontamente atendido pela equipe médica. Durante sua internação, foram realizados diversos exames, incluindo análises de sangue, eletrocardiograma e tomografia, conforme informado por sua assessoria de imprensa. Segundo a equipe de Estênio, os resultados dos exames apontam para uma possível angastroenterite aguda viral. O ator deve permanecer no hospital para tratamento de hidratação antes de receber alta médica. Estênio Garcia revelou intimidade sobre seu casamento. Em outra vertente, Estênio Garcia discutiu recentemente sua vida sexual com Mari Saad em uma entrevista à revista Veja. Aos 91 anos, ele revelou que mantém uma vida íntima intensa e apaixonada com a esposa. Estênio comentou sobre os fetiches que o casal explora, incluindo a incorporação de personagens e a prática de técnicas de sexo tântrico, uma abordagem milenar focada na sintonia do casal. Estênio ressaltou que ele e Mari desfrutam de uma relação intensa e apaixonada, envolvendo desejos, fetiches e a criação de personagens. Ele também mencionou que estuda filosofia oriental tântrica para inovar e evitar a rotina no casamento. Quando questionado sobre relacionamentos abertos, Estênio expressou curiosidade, mas disse não adotar essa prática em seu relacionamento com Mari, considerando-se imaturo para tal. Obrigada por ter chegado até o final do vídeo. Confesso que não é fácil sem apoio nenhum, então se você puder se inscrever, dar o like e compartilhar irá me incentivar continuar, peço que acompanhe também as notícias anteriores, até o próximo vídeo.